Oi, oi gente linda! Tudo bem com vocês, meus amores? Hoje eu vou ensinar a gente a fazer uma farofa natalina super deliciosa e muito fácil de fazer. Então, sem mais delongas, bora começar! Bom, meus amores, a primeira coisa que vamos fazer é ligar o fogo. Vamos acrescentar 100 gramas de bacon e vamos deixar a gente dar aquela bela fritada. Agora, gente, eu vou acrescentar 1 grama de linguiça calabrisa, 1 cebola cortada assim, gente, em rodela e depois cortada ao meio. Vamos refogar bem. Olha, amores, vocês vão ficar refogando até vocês observarem que a cebola deu aquela murchada, tá vendo? Ela até meio que mudou de cor, ela ficou meio que transparente. Então, esse daqui é o ponto. Agora, eu acrescento meia lata de milho escorrido, meia xícara de chá de uvas passas, um pouquinho, meus amores, de açafrão, pimenta do reino, orégano, e vamos misturar. Se vocês quiserem, pode estar acrescentando aqui pimentão, tá bom? Azeitona, o que vocês quiserem. Se vocês estiverem na casa de vocês, pode acrescentar também. E também, por exemplo, se vocês não quiserem colocar uvas passas, né, porque muita gente não gosta, não precisa colocar. E já comenta aí embaixo, vocês é do tipo que gosta de colocar uvas passas nas receitas ou não. E agora, gente, vamos acrescentar a farinha de mandioca. A quantidade, gente, é a que você desejar. Tem gente que gosta de colocar bastante, tem gente que não gosta de colocar bastante. Aí vocês vão sentindo, tá? Ó, aqui tem mais ou menos uma xícara, tá bom? Aqui vocês vão colocar uma xícara, né, no caso eu coloquei. Vocês vão fazer conforme eu falei. Vocês vão sentindo. Da forma que vocês já quiserem deixar a farofa um pouquinho mais molhadinha, vocês colocam menos. Ó, pra mim assim tá perfeito, né? Vou colocar mais. Isso daqui é o ponto. Aí, gente, misturou bem, vocês desligam o fogo. Simples assim. Bom, meus amores, então, ó, bora arrasar aí, tá? Na ceia de Natal, fazendo essa farofa maravilhosa. Quero todo mundo fazendo, ok? E se fizeram, não esqueci de ver aquela foto linda, maravilhosa com você aparecendo e postar nas redes sociais com a hashtag Tata Pereira, que eu vou amar ir lá conferir. Mega beijo, amo vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Eu vou ficando por aqui, né, minha gente, com essa gostosura. Tchau, meus amores. E eu vou ficando com essa gostosura. Olha isso, gente. Olha isso, vem aqui. Difícil pegar, né, gente? Com garfo ninguém merece. A farofa com garfo é bom dia civil. Tá, batata? Por favor. Hum, nossa. Hum, nossa. Hum.